Olá, fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Olha aqui minha bicicleta chavosa Ó, tirei o cano É Ó rapaziada Tá ligado? Aqui o espelho Ó, chavosa Minha mãe disse que não era pra passar pra ninguém Pra passar em lugar nenhum Aí rapaziada, ó Ó Não tem freio A minha não tem freio não da frente Está boa, né? Ó, a cela é alta Vou mostrar corrente Olha isso Ó, bacana Ó isso A minha BMX Minha BMX, como é que está? Oi, sabe que a minha casa é essa? A minha casa é do que? É Aqui, ó Obrigado Ó Tá tudo Tá tudo bonito Tá bom, galera Tá certo Então 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 já fui Tchau 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 Tchau